E aí, parceiro? Nossa senhora, gol infinito vocês amam. Eu também amo. Eu gosto muito, é o gol infinito. E o Caio Lô tá com a tosse infinita. Ah, tosse infinita. E o gol finito, como a gente já fez muitas vezes, já teve vários ganhadores, a gente vai reformular pra deixar um pouco mais competitivo e diferente pra vocês gostarem. Acho que todo mundo já ganhou um aqui, né? Eu ganhei um. Já ganhei vários. Eu ganhei vários. Já ganhei vários. Bahia acho que nunca ganhou. Inclusive, Bahia, você tá muito, sei lá, Portugal, você é brasileiro. É, é o Cristiano Maiano. Tira essa camiseta, mano. Portugal? Tá bom, você é brasileiro, tá bom. A gente nem sabia que tinha um camiseta do Portugal embaixo dele. Tá bem melhor. Ficou bom assim? Então vai legal. É muito Portugal esse menino. Então, rapaziada, as regras do gol infinito é a seguinte. As novas lá não vai explicar agora. Rapaziada, novidade que eu tô com uma câmera nova aqui, direto pra cá. Ela tá fazendo cocô? Então, tá fazendo b**** já, né, parço? Galera, as regras mudaram e eu vou mostrar pra vocês como que vai ser. Vai, Victor. Vamos lá, vamos lá. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Começou aqui o gol infinito. Chutei. Daqui eu só posso chutar pra lá. Entenderam? Entenderam? Não entenderam? Eu vou explicar. Quando a bola estiver desse lado do campo, você vai ter que chutar pra lá. E se a bola estiver desse lado, eu chuto pra onde? Agora vai ter vermelho. Não é isso! Se estiver desse lado do campo, eu chuto pra ele do lado. E lembrando que tem uma pessoa que não tá de branco não. Ele tá de vermelho. Ficou muito engraçado na câmera. É o Patrick Estrela. É, 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 é o Patrick Estrela. É, 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 é o Patrick Estrela. É, sou o Bob Sport, tô chamando o Patrick Estrela, que ele tá rosa. Que chama Patrick. O Bob Sport. Ei, Patrick, este é o Pronto, este é o Pronto, é, é, é. Vamos fazer uma música. Olha isso. Patrick, você tem que deixar alguns passos por cá, por que você fez essa música? Tirei o cochilo, tava ouvindo uma música, do nada, acordei e tava assim. O sol te aqueceu, né? Crianças, não fiquem muito tempo no sol. Só depois da 6. Bora então, Guilherme. e pedi desculpa que eu estou doente, mas eu vou dar a vida mesmo assim. Vou ganhar mais um golefinito agora diferente. Então já se inscreva no canal e siga todo mundo no Instagram, tá aqui na tela agora. Já segue, vamos lá. Vamos lá. 3, 2, 1, valendo. 1, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7. Não sei, desculpinha. Você vai lá pra fora, por favor. Pegue seu banquinho e saia de fininho. Graças a Deus eu não tô envolvido em uma, hein? Obrigado, senhor! Esse slow, esse slow. É, vai dar fofinha, tá do sangue. Dois, três e... Valendo! Caraca, pode já ter um meneguero eliminado pela bolada. Não dá tapa. Fazer um oi foi. Foi eliminado pela bolada. Volta aí do oi, fazendo o pior que o Patrick. O doi foi errado, ele deu bolada nele mesmo. Ele mesmo. Mano, antes de começar a grande final da primeira rodada contra meu irmão, eu só queria dizer que o meu câmera Lucas Fertanani vai com a nova Mercurial, que só usa em bater... Por que só com a nova Mercurial? CR7 e uma mulher que esqueceu o nome, desculpa. Qual que é a mulher que usa isso? Sam Carey. 3, 2, 1, valendo! 1, 2, 3, 1, 5, 6, 1, Esse gol tá de tiração comigo. Como assim, mano? Caraca, acho que ele tá mais alto. Agora ele vai copar o gol. Agora ele vai copar o gol. Ele não gosta muito não. Tá fazendo complô com o Victor Luz. Eu pensei no nome quando era gol infinito. Não gols infinito. Quem inventou esse de dois gols? Ah não! Ganhei a primeira, consegui raciocinar rápido, entender o jogo. A graça do jogo é entender ele. Que aí você vira o homem, tá bom? Vamos pra segunda rodada. O Patrick começa. Eu gostei que o Patrick tá com o look de jogar basquete. Agora o Caio tá como? Já tem vídeo meu assim que eu vou comemorar, o nego sai. Eu não quero, vou gravar. 3, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 2, 3, 4, 4, 3. 6, 1, 3, 1, 2... Trocaram a bola. Vamos, gente. Todo mundo. Não, Victor. Não é assim que você faz. Agora é minha vez brilhar. Atenção, aviso do Coaching. O frio murcha as bolas. Uma das coisas mais engraçadas de todas é o cara me falando ah não, tá ligado? 1, 2, 3 e valendo! 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 1... 3, 3, 4, 5... Tchau, Fartir! Ó lá, ele ficou com um tanquinho agora, finalmente! Estamos agora na final da segunda rodada... Toma aqui! Toma aqui! Eu que eu vou ser campeão! Vai sim, sim, mais campeão de quem come mais. 1, 2, 3, sim! Valendo! 1... 2... 3... 1... 3... 1... 3... 2... 4... 2... 2... 1... 1... 1... 1,2,3,4,5 3,4,5 Yeah! Fui ousado, fiz várias coisas que eu nem sei como Uma vitória, uma caia Vamos pra terceira rodada, são 4 rodadas O número de rodadas é igual com números de participantes Fórmula pra você usar na prova Vai, 1,2,3 e valendo 1,2,3,4 3,4 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1. Ele falou que errou! Errou! Eu vou me concentrar aqui que eu vou errar. Tarahubia já contou você não acertou Pegue sua chuteira e vai lá para a lixeira Tarahubia perguntou Vitor, fica aqui gente Não, não, não! Cara, continua aí! Cheio de comida! Shitw 1, 2, 3, e valendo! 1, 2, 3, 4, 5! 6! 1, 2, 3, 4, 5! 3, 4, 5! 1, 2, 3, 4, 5! 6! 1, 2, 3, 4, 6! 1, 2, 3, 4, 5! Rá, 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 Rá! Não, Caiolô! É assim que você faz. Vai pra lixeira, meu filho, vai pra lixeira. Vai lá. Revoltolou. Final da terceira rodada, Cristiano Baianal e o Patrick Návaz. Vamo lá, viu Patrick? O Patrick nalou na hora, mulher. O queimou na hora. O queimou na hora. O queimou na hora. Rá, 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 Rá. Coincuente Coincuente O gol infinito está muito competitivo com dois gols, queria dizer uma coisa, tá, um ponto pra mim, um pro Victor e um pro Patrick, o Bahia está com zero, já foi pra duas finais e agora ele vai começar chutando, é a sua hora, é a última rodada, em George's time, um, dois, três e valendo, pegue seu banquinho, querendo ou não, agora vai acabar, agora é a grande final, viu só os três campeões do Bahia jogou fora a vida, agora é o gol, você jogou fora, a bola que antes dei, o chute que saiu, o banho que paguei, isso não se faz, que pena, só dá uma mancada em Bahia, mostra o Victor aí, eu caí no contundido aí, a culpa do Victor Lopes, nossa, ah não, mentira, consegui, conseguiu, eu vi, eu caí o Culpo, moleque, pega um, dois, três e valendo, e 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 3 E aí, essa rede nova não dá pra jogar A respondeu, vite nova, era a mano, 2, 2, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, esse jogo, sabe por quê? Porque senão o bola fica presa aqui, mano. Ah, chatão, bora. Mas, cara, a gente corta a rede, é 10 mil de multa que a gente recebe. Pelo amor de Deus, não dá. Não, Vitor! Não é assim que você faz! Bom jogo. Hã? Bom jogo. Como é que você faz? Não, eu faço. Eu não. Vou ganhar pra vocês. Quem ganhar agora, quem ganhar vence? Nossa, o Júlio está bem demais, hein? Quem ganhar vence, viu? Bora! 1, 2, 3, 5. Valendo! Vamos! Consegui! 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 Que bom! 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 Não tinha espaço! Mas, valei com só um pezinho, Railo. É tão fácil? Sem se precisar roubar! Bem, campeão! Mas não sou eu. É você. Tio, é meu isso. Isso é meu. Você perdeu? Faz o seu. Você mirou na trave? Perdi! Você mirou na trave, né? Primeiro que isso aqui, não. Isso aqui, ó. Sabe por quê? Porque isso aqui, Deus é artilheiro do Brasileirão. Que todo mundo que comemora faz assim. E 2, o próximo gol infinito será na quadra, pois a rede foi mudada e não tá dando jogo. Não, tô falando sério. É sério isso? É sério. É sério isso, produção? Quer mudar agora o nosso estádio. Aqui é nosso estádio, quer mudar só pra tentar ganhar de mim. Desafio aceito! Então é isso, parceiros. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, já deixa o like aí. Se inscreve no canal Banheiristas, que tem muita novidade, ó. E as paródias também vão voltar, hein, papai? Banheiristas Internacional. E o vídeo de hoje tá mais rodado que com o prato de microondas. É meu filho, meu Deus do céu, esse pé tá mais rodado que prato de microondas. Ah tá.